Música Muito bom dia, está começando mais um programa perfil pra você hoje com um convidado especial que volta a casa da rede cidade Pra mais informações, é claro, você vai acompanhar daqui a pouquinho depois da sua vinheta de abertura Muito bom dia, está começando o seu programa perfil que traz entrevistas, celebridades e também grandes personagens pra falar sobre projetos e muitas outras coisas Hoje o nosso apresentador, Mário Freitas, infelizmente passou um pouco mal e teve que se ausentar Então você vai acompanhar o perfil comigo, Bernardo Silva, nesta manhã maravilhosa Hoje o nosso convidado especial é o pastor Romulo Xavier, que vem pra falar sobre o projeto PFDV.info Esse programa que vai voltar a casa da rede cidade e mais que tudo, pra gente saber sobre tudo que está acontecendo nos bastidores Saber histórias, o que está acontecendo no dia 12 Boa vida, seja bem-vindo, pastor E aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Graças a Deus, claro, orando pela recuperação do Mário, que tudo saia bem, que verdadeiramente ele consiga ter esse momento e resolva E pra mim, muito bacana estar de volta, porque são 16 anos, Bernardo, nesta casa 16 anos nessa família, que a gente aprendeu a ser uma família E a gente entende que quando estamos em família é gostoso, fica algo agradável, né? Então na pessoa aí do Alex, a gente quer agradecer realmente a toda a família da rede cidade Que traz também toda essa digitação, ampliação Essa coisa nova, moderna Essa modernidade que a gente começou, você imaginar, 26 anos atrás, a gente teve o nosso primeiro episódio do programa Fonte de Vida Que é o PFDV.info E naquele primeiro episódio, a gente tinha máquinas, né? Tinha que gravar, era uma coisa muito... Era um pouco diferente, né, pastor? Bem, bem mais... Um tempinhozinho atrás Mas é muito importante mesmo, você falou dessa questão de nós estarmos em família, estarmos sempre em boa sintonia E isso é bem legal, porque é exatamente sobre isso que fala o programa PFDV.info Sobre essa carência espiritual, essa carência também aí social, né, pastor? Com certeza Quando o PFDV surge, ele surge através de um ministério de ajuda, chamado Ministério Abre Coração Que tinha como objetivo suprir aquela necessidade daquela pessoa que entrava em contato com o programa Que estava precisando, passando algum alimento, roupas, calçados, objetos do lá E Roraima tem um perfil interessante, boa vista ainda mais As pessoas realmente são generosas, as pessoas realmente gostam de cooperar Apesar de no índice nacional, quando você fala de solidariedade, o Brasil é um dos últimos, né, a pontuar Mas Boa Vista tem uma comunidade, tem uma família, tem cidadãos que vieram de outros lugares Talvez por isso lutaram, se empenharam Então hoje, como tem uma condição melhor, gostam de assistir E ali surgiu, né, o programa PFDV para ampliar isso, para levar, para mostrar E o outro lado, além da solidariedade, é a parte da evangelização A Nação Caimber, que é a que administra há 41 anos Tanto o PFDV como o Ministério Abre Coração Onde o objetivo é esse, é divulgar a Nação Caimber Ela traz a evangelização como uma parte central Então o que é a evangelização? Não é uma religião, não é uma denominação religiosa Não é tratar da espiritualidade, da individualidade Ou dos conflitos que trazem esse tema, essa temática Não, é levar o evangelho que está primado em João 3,16 Que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial Que Deus pode dar o seu filho, né, Jesus Cristo Para que todos, então, encontrassem novamente o caminho de Deus Então isso é que é legal E depois ele mesmo disse que os dois grandes mandamentos que nós deveríamos honrar É amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos Essa é a grande dica do programa PFDV Que nesses 26 anos vem trabalhando para suprir essa necessidade Exatamente, coisa boa, né, então vamos fazer o seguinte Agora para você que está em casa e está assistindo a gente Até vou pedir para você prestar bastante atenção agora Vamos explicar então o que é o PFDV.info De onde vem esse programa, como surgiu essa ideia Pastor, conta para a gente de onde surgiu essa ideia desse programa E claro, como essa roupagem, essa cara Muitas pessoas às vezes não estão acostumadas com esse tipo de programa Que são programas até mais leves, né E aí é algo justamente que muitas vezes a gente precisa Claro, na televisão, que você precisa assistir, que você precisa para poder Fazer aquela manutenção do seu estado de espírito Conta para a gente, como surgiu essa ideia, pastor? Bem, a ideia surge exatamente dessa necessidade Ou seja, o ser humano dentro de uma necessidade que ele entende Que não tem para onde ir, ele busca ajuda Então ele buscou ajuda e a gente viu que vinculando isso seria muito melhor E levando de uma forma ampla através da televisão Você consegue alcançar mais pessoas Enquanto eu vou bater de porta em porta no dia em 50 portas Agora nesse programa eu consigo alcançar 100 mil pessoas Então 100 mil pessoas estão assistindo, estão vendo, estão ouvindo Então essa foi a ideia Poder levar aquela dificuldade, aquele problema, aquela situação Para mais pessoas que pudessem abrir o coração, estender as mãos E suprir aquela necessidade Esse é o ponto O outro é aprender quais são as dificuldades Então você tem alguém extremamente financeiramente bem Que tem uma condição financeira bem Mas está precisando de ajuda Isso que é legal Não é só aquela ajuda da pessoa que não tem nada Que ele entende que não tem nada naquele momento E clama ajuda Tem também as pessoas financeiramente bem Que pedem ajuda Então o PFDV trabalha o mental, o físico e o espiritual O mental abrindo através da evangelização junto com o espiritual E o físico através do Ministério Abre Coração Que supri essa demanda Um ponto interessante Aconteceu que eu recebi uma ligação Isso eu estou falando dessa história de 41 anos de nação Caimbé 26 anos de PFDV E talvez 22 anos atrás eu recebo uma ligação E a pessoa ligou desesperada e tudo Estava precisando de ajuda E eu peguei o endereço O endereço deu Paraviana Então Paraviana O bairro nobre O bairro nobre e tal Alguém precisando de ajuda Meu Deus, eu fui lá Aí quando eu cheguei lá eu procuro E dá uma esquina Uma casa, uma esquina inteira A casa Então aquilo me chamou a atenção Porque como é que poderia Uma casa daquele porte Ter alguém precisando de ajuda E eu fiquei em dúvida Deve ser um engano E eu já ia embora Quando de repente Deus falou comigo Não, liga para o número E eu liguei para o número E deu exatamente no orelhão Que estava em frente Bem na esquina dessa casa E o orelhão começou a chamar Chamar, chamar Sai uma senhora de dentro da casa Que eu estou olhando aqui Pelo retrovisor do carro E essa senhora sai de dentro E se identifica Ela disse que é ela e tudo Eu digo Bom, o que a senhora está precisando Eu preciso que o senhor venha aqui Porque senão o senhor não vai entender E aí eu disse Eu já estou aqui Eu estou lhe vendo Aí dei ré Voltei lá para o local E entrei Ela estava morando exatamente No hall de entrada da casa Uma casa Com oito quartos Não sei quantas suítes Piscina Coisas tremendas Gigante Uma casa gigante Mas ela estava exatamente Naquele pedacinho Da entrada da casa Um fugareiro Colchões ali no chão Lâmpada Velas Ela estava à luz de vela Porque não tinha mais energia E ela foi contar a história dela Que o marido dela Era um garimpeiro na época Produziu muito recurso Muito dinheiro Comprou aquele casarão Para ela e para os filhos E eram cinco filhos ao todo E o marido morreu E ela não sabia o que fazer Agora o que ia fazer, né? O que ia fazer Aí os credores vêm E começaram a levar as coisas Levaram tudo Mas se você olhar as festas Se você tiver essa oportunidade De ver nas fotografias as festas A casa toda iluminada Luxuosa Luxuosa Eles levaram tudo Os guarda-roupas Os credores foram levando E se sabe se é credor ou não Mas essa é a parte interessante É você confiar Acreditar que Deus está no controle Que essa é a minha vida A minha vida foi sempre acreditar Que Deus está no controle Para poder atender E aí a gente, graças a Deus Fez uma orientação A senhora vendeu aquela casa Comprou cinco casas outras Ainda sobrou um bom dinheiro Na poupança Ela comprou uma casa para cada filho Por que ela não queria sair daquela casa? Porque ela tinha feito um juramento Que não sairia dali Porque era o presente do Senhor E eu consegui mostrar para ela Que ela iria morrer ali Olha só E não ia É realmente aquela história Que surpreende até os mais incrédulos Né pastor? Surpreende A gente vai para o intervalo agora Diretor Vamos para o intervalo agora Então rapidinho Pastor Quando nós voltarmos Vamos fazer uma bate-bola Aqui mais profunda Justamente sobre algumas dúvidas Que estão enganjadas Em muitas pessoas Sobre esses temas espirituais Sobre a correlação Entre também A situação financeira Com o seu tema espiritual Mas é depois do intervalo Você não sai daí A gente volta já já E nós já estamos de volta Com o programa Perfil Hoje comigo Bernardo Silva E quero lembrar você Que você pode interagir com a gente Nas nossas redes sociais Tanto pelo Facebook Na página da rede Cidade Canal Digital Quanto também através Do nosso WhatsApp Que vai estar passando aí Na sua tela Manda sua mensagem Sua pergunta aqui Para o Pastor Romulo Xavier Hoje nós estamos conversando Sobre a volta do programa PFDV.info Que vai voltar os sábados Das 7 às 8 Né pastor? Sábado e domingo Das 7 às 8 da manhã Vamos estar aí De volta à casa Essa casa que me abraçou 16 anos E vai continuar abraçando E aí eu quero Vamos falar agora um pouco Sobre a questão De alguns assuntos Que estávamos comentando No bloco anterior Falando aí sobre a questão Da felicidade espiritual Também das carenças Da sua espiritualidade E o pastor Vou fazer uma pergunta Que eu acho que hoje Ela está intrínseca Em todos nós Dinheiro É sinônimo De felicidade? Se tratarmos Da palavra Felicidade Sim Porque a felicidade Ela está sempre ligada Ao bem comum Que eu ganho Então Enquanto eu tenho dinheiro Eu estou feliz Enquanto eu posso gastar Eu posso ir no supermercado Eu posso pagar minhas dívidas Eu estou feliz Mas na hora que o dinheiro Termina Ou ele fica menor Eu começo a ter os problemas A tristeza A depressão A opressão Eu começo a querer Me envolver com a droga de santo Enfim Até suicídio vem Quando as pessoas Começam A perder Aquilo que tem materialmente É que era uma felicidade E se você procurar A palavra felicidade Na bíblia Você não vai encontrar Então a palavra certa Seria alegria Porque aquele que tem alegria Aquele que é alegre Aquele que sabe quem é Sabe o motivo pelo qual ele existe Ele consegue se manter No equilíbrio Que tanto faz Ter ou não O valor financeiro Ele vai conseguir viver Ele vai conseguir Transpor Ele vai conseguir Avançar A cada dia Porque todos nós Estamos sujeitos A algumas situações De aflição Que o mundo oferece Aí Ou seja Eu estou muito bem Vem um carro desgovernado Bate no meu Olha aí A despesa Como é que vai ser Então se eu vivo Só dependendo Do material Acabou a minha vida Mas se eu vivo Dependente Da alegria Que é um fruto Que vem de Deus Eu sei que eu vou poder Repetir aquele carro Isso é muito legal Eu vou pedir para a produção Voltar um vídeo Que acabamos de passar Que era o pastor Falando Acho que no canal do Youtube Se a produção estiver Só prepara aí Tá produção Quando estiver pronto No ponto você me fala Para a gente poder falar um pouco Também sobre essa produção Do Youtube Que você fazia lá Do PFDV E outra pergunta Que eu tenho para o senhor Também Olha esse vídeo Esse vídeo Era o que pastor Nessa produção Esse vídeo É hoje Aquilo que a gente tem Dentro da nossa Porque você imaginava Para produzir o PFDV Nós teríamos que ter Um custo E voltando de novo Para a questão do financeiro Mas não tínhamos Mas Deus é tão generoso Que educou todos os meus filhos Nessa área E eu sou grato Até vou dizer aqui Que eu sou grato pelo Herreira Porque o Herreira Quando veio da Venezuela Com toda aquela performance De TV De tudo que ele Ali Ele vivia E trabalhava muito bem Ele mostrou isso Ele trouxe para nós Essa ideia de melhorar De melhorar De melhorar Sempre cobrando Pastor vamos melhorar Vamos melhorar Vamos melhorar E a gente está buscando isso Então a gente crê Que essa volta A rede cidade Ela Essa família Que trouxe Essa modernidade Que as vezes Você está assistindo Um programa Se você não souber Que está no canal 28 Você pensa Que está em uma outra emissora De renome nacional Com produção de qualidade E a gente sabe Que isso é muito bom Então o PFDV Está caminhando para isso Nessa graça de Deus Eu tenho certeza Que ele vai ampliar Ele vai melhorar Muito mais Porque o visual Convence aquela pessoa Até porque Para fazer a solidariedade O recurso tem que vir De algum lugar Exatamente E esse recurso Vem exatamente Quando aquela pessoa vê Eu sei que o empresário Boavistense E roraimense Ele está sufocado Ainda mais com a migração Depois que ela iniciou Infelizmente com esse número Maior ainda de pessoas Passando todo tipo De dificuldade Então com isso O empresário Todos os dias Ele recebe 30, 40 pedidos De ajuda Não é fácil manter Então a gente quer Fazer com que o PFDV Seja também um veículo Para continuar Fazendo a solidariedade Exatamente E nós aqui da Red Cidade Vamos nos tornar Uma emissora Nível nacional Feita aqui puramente Propor conteúdo de Roraima Porque a nossa intenção Principalmente É que a gente consiga Produzir para você De casa Um conteúdo Que vá suprir Exatamente isso A sua carência De voz Dar voz As pessoas que estão Aí do outro lado Também A sua carência espiritual Através de programas Como o do nosso Querido pastor aqui O Romulo Xavier Também o seu entretenimento Como está em alta Como aqui o perfil Ou seja O que nós queremos É estar presente Em todas as fases Da sua vida Porque essa TV É a sua cara Então é por isso Que a gente trabalha E produz Agora eu vou fazer Mais uma pergunta Pastor Sim No assinado Voltando Aquele nosso tema Para a gente regressar Aquele tema Que a gente estava Conversando Justamente sobre isso O que é a felicidade Nos dias de hoje Muitas pessoas Se veem É uma rotina Cansativa E exaustiva Muitas pessoas Têm hoje Essa rotina De dormir Depois de trabalhar E acordar Para ir trabalhar Viver para isso Somente para isso Se sentem Com esses vazios Com essas partes Que faltam Dentro de si E não conseguem Responder ao certo O que é isso E muitas vezes Até nem se preocupam Em buscar essas respostas Essa é uma realidade Que a gente vive E quando a gente Fala de carência Não só espiritual Mas também sobre Algum tipo de lesão Na parte psicológica De um ser humano Nós temos que ser Delicados com as palavras Pastor Como que funciona A função Não só De todos os projetos Da sua vida Que você carrega Mas também A função Até da própria visão Do programa Sobre ajudar as pessoas A encontrar a resposta Daquilo que lhes falta No dia a dia Olha Eu aprendi Em 16 de julho De 1978 41 anos atrás Exatamente O que é De fato Se encontrar Com Jesus Cristo Não com uma denominação Não com uma religião Não com uma forma espiritual Filosófica Seja lá qual a temática Que a gente trabalha Eu aprendi que Jesus Cristo É de fato o Senhor E nele Estão todas as soluções Que precisamos Todo ser humano Que nasce Ele nasce Exatamente porque O Deus Todo-Poderoso Tem o controle total Sobre isso Agora eu posso acreditar Ou não Mas independente De eu acreditar Ou não Ele continua sendo Deus O Brasil Por ser Na sua totalidade Cristão É muito mais fácil Falar sobre isso Nós já tivemos Em lugares Que as pessoas Não conhecem Deus Como nós o conhecemos Não conhecem Jesus Como nós o conhecemos Então fica muito mais difícil Dar para eles A solução Da sua carência Do seu vazio Porque todos nós Bernardo Nascemos com o vazio Todos nós temos Uma carência de Deus No nosso coração Todos nós temos Um espaço Que só cabe Deus Então não vai caber Aquela televisão 50 100 100 polegadas 200 polegadas Aquele bem material Não vai caber Não vai caber Aquela casa gigante Não cabe Ela não vai suprir Em algum momento Nós vamos precisar Alguém falou para mim O que é mais importante Saúde Dinheiro Educação Ou sabedoria E aí as pessoas Dinheiro é muito bom Educação é muito bom Né Então Saúde Não Saúde é Primeiro lugar Com saúde Eu faço qualquer coisa Só que se eu não tenho Sabedoria Como eu vou usar Essa saúde Como eu vou manter Tudo isso funcionando E quando você Convida a sabedoria Para entrar na tua casa Vem agregado Todas as outras Vem agregado a educação Vem agregado a saúde E vem agregado o dinheiro E tudo isso Faz parte Desse plano de Deus Para o ser humano Independente de religião Independente de coisas religiosas A fé Move montanhas? A fé Ela é Tremendamente A que move tudo Não só as montanhas A fé Pode promover Uma mudança gigante Da vida A fé Tem uma diferença De mentalizar Tem a diferença De força De vontade A fé É mais uma estrutura Que vem de Deus Assim como a alegria Vem de Deus A fé É fundamentada em Deus Se eu não acreditar Que Deus está no controle Total De todas as coisas Cada estrelinha Cada planeta Cada situação De universo Cada folha De uma árvore Que ele tem consciência Quando ela cai Então se eu não tiver isso Essa fé Essa fé Que nós estamos falando Ela não vai se mover Ela não vai mover Aquela montanha Ela não vai mover Aquela história Nós temos histórias Tremendas de pessoas Por exemplo Teve uma senhorinha Que me chamou Na casa dela Para confessar Ela disse assim Pastor Eu preciso confessar Eu digo Querida Eu sinto muito Mas eu não sou padre O padre Recebe a confissão Eu sou um pastor Não, mas eu preciso Falar com o senhor O senhor precisa Vim aqui na minha casa E eu fui na casa dela Quando eu cheguei Na casa dela Ela era uma porta Meia porta Você abre dois pedaços E ela abriu a parte de cima Estava dentro da casa E disse assim Entre aí Aí eu fiquei meio Bem preocupado Eu digo Não, não vou entrar não Vem aqui fora Não, entre aí Vem aqui fora Não, então eu vou ficar aqui Sai aí A gente senta nesse banco Vamos conversar Então o que ela queria confessar Que ela iria matar O marido dela E por que ela iria matar O marido dela Aí ela tirou o óculos O olho roxo Aqui uma parte machucada De um chute que ele deu Nossa E realmente Todos os motivos Para se causar Qualquer desgraça E de repente Chega os filhos Um de sete Um de cinco Um de dois Sete, cinco e dois O de sete Estava trazendo O de cinco e dois Da escola Quando ele chegou Que ele me viu Ele disse assim Pastor, que legal O senhor está aqui Que bom que o senhor veio Olha aí Diz para minha mãe Se não foi ela a culpada Aí eu digo Agora ficou complicado O que foi que aconteceu Pastor, o senhor sabe Um homem sério Como o meu pai Nunca bebeu Nunca fumou Nunca se drogou Sempre trabalhou 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 Dia e noite Como você estava falando Dia e noite Vivendo para nós Só que a minha mãe Cobrava Minha mãe cobrava Minha mãe cobrava Uma hora ele ficou cheio Saiu E lá na rua O senhor sabe Ao invés de alguém Dar comida Para dar cachaça É mais fácil E oferecer o cachaça Ele nunca tinha tomado Chegou bêbado A minha mãe Foi para cima dele Reclamar Xingar Resultado Aconteceu É realmente algo Bom, nós vamos comentar Um pouco mais Sobre essa história Agora No nosso próximo bloco Vamos para o intervalo E já já A gente volta Com mais do perfil E nós já estamos De volta Com o programa perfil Hoje na presença Do pastor Romulo Xavier Que como estava contando Para a gente Sobre a história Do casal Se quiser concluir É bem rápido Então o que aconteceu Eles hoje Estão no Paraná Estão muito bem Os filhos estudantes Ou seja Toda aquela grande dificuldade Que eles estavam passando Por falta de fé Eles conseguiram aprender Que a fé vem de Deus E o pai deles Que estava lá no Paraná Um pastor Soube da história deles aqui Levou a família inteira para lá Eles estão trabalhando Numa fazenda lá Estão muito bem Resultado da fé Dessa fé Que nós estamos falando Que move montanhas Mas se a gente Não tiver a direção De Deus É terrível Pastor Para a gente poder Concluir a ideia Dos projetos Do PFDV Eu queria que você Fale um pouco Sobre os projetos E mais que isso Também sobre os outros Grandes eventos Que acontecem na cidade Que eu fiquei sabendo Que o senhor tem Uma mão lá também Sobre a marcha Para Jesus Para a gente poder concluir Fala um pouco Sobre esses projetos Então vamos lá A nação Caimbé Que administra o PFDV E administra o Ministério Óbvio Coração Ela tem hoje Seis projetos O de evangelização Que é o mais amplo O mais importante O mais interessante Que é exatamente Motivar o espiritual Cuidando do físico Do mental E do corpo Do ser humano E lá nós temos A panificação Que é Seja forte Corajoso Onde a gente ensina A fazer bolo Pão Enfim Traz a comunidade E também como Meio empreendedor Nós temos O artesanato reciclável Onde a gente traz Aquelas pessoas Para uma terapia De conversa E vamos recuperando Tirando aquilo Que poderia ir Para a natureza E causar Grandes danos Como garrafas pet Sacos Roupas Que estavam envelhecidas Elas tudo se transformam Faça uma criança sorrir Que é recuperação De brinquedo Onde a gente pode trazer A sala de leitura Que hoje amplia Com a ideia Da alfabetização Já que a migração Venezuelana Chegou E não só A venezuelana Mas tem Os haitianos Tem muita gente Que quer aprender A falar português Então lá de forma Gratuita Tem essa biblioteca Que se transformou Pastor E sobre o evento De outubro Vai acontecer Vai ter também Atração nacional Também né Vai Aí a marcha Para Jesus Lá eu sou um diretor De comunicação Tanto da Almera E da Almera Que administra A marcha Para Jesus No estado de Rorano E esse ano A 25ª edição Da marcha Vai acontecer Dia 12 de outubro Lá na praça Aderbal Rocha Ferreira Que é ali no Dr. Silvio Leite Próximo ali A Praça Germano Sampaio E a atração nacional Já está previamente Tudo acertado É André Valadão E o DCM Que é uma nova roupagem De cantores Eles estarão vindo E mais a atração local Normalmente a atração local Ela quer participar Ela quer se envolver Então a gente também Vai ter essa oportunidade Através dos pastores E ministros Que estão relacionados A Almera Que bacana E faça o convite Para quem quiser Poder assistir O PFDV .info Por favor Então a partir de sábado Agora Nós já vamos estar Aqui na nossa casa Na nossa família A família Rede Cidade Que eu vou ter que aprender Rede Cidade A TV Cidade Sempre sábado e domingo De 7 às 8 da manhã Venha conosco Venha participar Vamos estar também No Youtube Enfim Você é o nosso convidado E quero agradecer Ao nosso querido Alex Quero agradecer A toda a família Da Rede Cidade Por nos oportunizar A estarmos de volta A casa E manter mais 16 anos Para frente Isso é muito bom Então ouviu aí Você que tem aquela Carência Está sentindo aquele vazio Assistir esse programa Pode ser muito bom Para você Eu falo mais Pede para o diretor Fechar aqui nessa câmera Rapidinho Pede para você Passar nosso recado Você que está acompanhando Nas redes sociais Você que está assistindo Esse vídeo mesmo Depois de ter ido para o ar É muito importante Você cuidar De todos os âmbitos Que envolvem a sua saúde Falamos do físico Do psicológico E do espiritual Todos os três E mais que isso Não aceitar Nada que venha Para derrubar Sua fé Ou suas esperanças Não aceite Relacionamentos abusivos Não aceite Que o mal Que está em você Consiga proliferar Busque sempre Um método de vida Um estilo de vida Que vá de encontro Com o seu bem-estar Com a sua saúde Seja ele Cuidando dela Indo a psicólogos Também se consultando Seja ela também Se alimentando De coisas boas Saudáveis E claro Se rodeando De energia positiva Havendo coisas positivas Que agreguem De forma positiva Ao seu estado espiritual Uma coisa muito importante Que a gente tem Hoje em dia De entender É que tudo No nosso universo Produz energia E se nós Estamos rodeados De energia negativa Aquilo vai pesar Cedo ou tarde Mas se a gente Se rodeia De energia positiva Se alimenta De esperança De fé De energia positiva Nós conseguimos notar Visivelmente A mudança Que aquilo tem Na nossa saúde E a Bíblia Deixa bem claro Tudo que nós plantarmos É o que vamos escolher Se plantamos Depressão Vamos escolher depressão Se plantamos Coisa ruim Vamos escolher coisa ruim Então você Fechou bem Essa frase Pessoas importantes Convívio importante Uma família importante E tudo isso Num bom relacionamento Plantando sempre Amor Alegria E paz Para manter Um bom relacionamento Paciência Delicadeza E bondade Para conviver Com as pessoas Mansidão Fidelidade E domínio próprio Para não esquecer Que o Senhor Deus Todo poderoso É o que cuida de nós Eu espero Que a sua casa Seja abençoada Pastor Muito obrigado Por sua presença Hoje E estamos já Ansiosos Pelo PFDV.if Que estreia Nesse sábado Peço para o Senhor Fazer só o último Convite aqui Para o pessoal Para que todos Se reúnam Porque é um programa Para a família Se reúna e assistir Para todas as idades É um programa livre A temática é gostosa E você também pode participar 9911-3555 Você liga ou manda o seu whatsapp E você vai estar conosco Agradecer realmente Por você nos acompanhar Durante esses 26 anos de programa Sempre no ar E sábado De volta a casa Aqui Rede Cidade Lembrando Abra o coração E estenda as mãos Sempre Aquilo que para você Não tem utilidade Alguém está precisando Que coisa maravilhosa Então realmente Vai ser aquele programa Que vem para poder Só incrementar Em tudo de bom Para você Agora eu quero Dar uma rápida palavrinha Com os nossos queridos Amigos empresários Que estão assistindo A Rede Cidade Essa programação nova Que é a sua cara E que claro Como o próprio pastor disse Já está sendo reconhecida Como a nível nacional Já pensou ter a sua marca Agregada A imagem de uma TV Que hoje É exemplo Em jornalismo Entretenimento E muitas outras Áreas que nós estamos Atuando por aí É muito fácil Basta você entrar em contato Com esse número Que está aparecendo aí Na sua tela Porque se você tem Uma marca de valor E um produto bom Você tem que agregá-lo também A uma melhor marca De comunicação O nosso número É o 991312242 991312242 Você vai conversar Com a nossa querida amiga Paulinha Paula Correia E vai te dar Toda a orientação Com a coordenação Que você necessita E mais que isso Se você também quiser visitar Os nossos Outros programas Dá uma olhadinha Nas nossas Outras atrações Basta ir na nossa página Do Facebook É Facebook Rede Cidade Canal Digital Lá você tem acesso A toda a nossa programação Aos nossos entrevistados E claro Ainda pode fazer Contato com a nossa Equipe de produção Que está aqui Especializada Para lhe atender Da melhor forma possível Nós estamos encerrando O programa perfil De hoje Hoje foi apresentado Por mim Bernardo Silva Porque o nosso amigo Mário Freitas Mais uma vez lembrando Passou um pouquinho mal Mas logo logo Ele vai estar bem Pronto para poder voltar Para apresentar para vocês Agradecendo mais uma vez A participação Do Pastor Romo Xavier Pastor Seja bem vindo De volta a casa Esperamos você No sábado A partir das 7 horas da manhã 7 horas da manhã Exato E você segue A nossa programação 40 graus Daqui a pouquinho Não pode sair daí Tchau, tchau 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 Tchau